Próxima atração Agora, na Rádio Cultura M1030, Camisa 10, debate esportivo Marcelo Pelegrinotti Seis e três, seis e três, boa noite, estamos chegando com o Camisa 10, debate esportivo Nesta quarta-feira, 10 de novembro de 2021, 21 graus, 20 agora, tá caindo um pouco a temperatura, né? Tá caindo um pouco a temperatura aqui em Canguçu O Elton me olhou ali com uma cara de poucos amigos, no bom sentido, porque ele tá de jaqueta já Então, eu vou atualizar pra ti, Elton, 17 graus é a temperatura Ah, viu? 17 graus 17 graus já dá pra usar uma jaqueta, né? Já, já Sensação térmica é de 14 É, tá aí, ó Então, já tá naquela média temperatura Estamos chegando ao vivo no 1030 da Rádio Cultura Na internet, nos aplicativos e também no Facebook Na página da Rádio Cultura no Facebook Por enquanto, Gilberto Júnior, o capaixão Né? Segundo ele, tá começando a ficar iludido novamente Após a vitória do Grêmio de ontem Eu disse que o Grêmio iria golear ontem Golhou, um a zero É goleada, né? Nessa fase aí é goleada Elton Leal Que diz que tá tranquilo pro confronto gaúcho Contra o juventude hoje Internacional entra em campo hoje Então, essa dupla Abre o programa comigo Que daqui a pouco Vai contar com a presença De Jéssica Tim De Oberdã Peter E hoje Aparecendo aí o estagiário Ian Freitas Estamos no ar para Agro Brasil Encaminhando propostas Para o plano Safra E com aluguéis de carro Telefone nove Oito quatro Vinte e seis Cinquenta e sete Cinquenta Vereador Mauro Silveira Grande apoiador do esporte da nossa terra Doutor Juliano Zanetti de Lima Médico ortopedista e traumatologista Com cirurgias do joelho Atendendo em Pelotas, Canguçu e região WhatsApp nove 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 cinco meia zero meia meia dois Distribuidora de bebidas Gás e companhia Tomar aquela gelada hoje para assistir o Colorado Tomar aquela água mineral Aquele refrigerante Pega ali na Gás e Companhia Na Vila Isabel Preço espetacular Furbete Apostas esportivas Uma dupla de amigos ontem Não vou citar o nome aqui Até porque Eu não posso Não posso não Até acho que poderia Mas eu não pedi autorização Daqui a pouco os caras não querem que eu divulgo que eles ganharam na Furbete Mas uma dupla de amigos ontem jogou na vitória do Grêmio E na vitória do Cruzeiro Porque tá difícil jogar em vitória do Grêmio e do Cruzeiro nesse momento O Grêmio na Série A e o Cruzeiro na B De coragem os rapazes É, jogaram e acertaram E levaram uma grana boa Apostaram trinta reais e levaram sem conto Tá bom Tá ótimo Tá ótimo Então Furbete Furbete é isso Apostas esportivas Procure aí o Elton Leal Que é agente Furbete aqui em Canguçu Imobiliária Renato Schiavon Compra, vende, aluga E aluga agora com uma novidade Aluguel sem fiador E garante o seu imóvel Chega ali no Renato Schiavon Júlio de Castilhos com o Exército Nacional Panificadora Turov Lá no bairro Vila Nova Aquele pãozinho delicioso Saboroso Cuca Tortas Bolos Tem de tudo Uma padaria completa Lindolfo Raquibarte Cento e oitenta e cinco Vila Nova Telefone Três dois Cinco dois Vinte e setenta e cinco WhatsApp nove Nove um oitenta Oito dois meia meia Atendimento das sete e meia da manhã Às oito da noite Em frente à Escola Getúlio Vargas E ferragenhote Do meu amigo Denir Em frente ao Banco Bradesco Ferragens em geral Material elétrico Hidráulico Roçadeira E eu disse, hein Eu disse que depois que tu roçou O teu jardim Virou a chave, capaixão Tá feliz da vida hoje, capaixão Tá iludido novamente, capaixão Boa noite Boa noite, Marcelo Boa noite, Rioto Boa noite aos ouvintes Olha, Marcelo Uma vitória boa, né Fico feliz por causa do De ver alguns da base do Grêmio jogar Entendeu? Mas é que nem eu falei pra ti Já querem me iludir de novo Já estão querendo me iludir de novo, cara Entendeu? Mas que bom ganhar ontem, cara Fico feliz, entendeu? Tu vê o Sarará jogando Tu vê o Elias jogando Não entendi porque que ele tirou o Elias No segundo tempo Acho que o jogador Mais lúcido do ataque Era o Elias O cara que teve chance De fazer algo Ele tirou o Elias Mas não sei se foi Desgaste físico Ou alguma lesão O Sarará não pode ser banco Desse time do Grêmio Pra ninguém hoje Minha iludir opinião O Sarará Não pode ser banco pra ninguém É melhor que todos os anos que o Grêmio tem hoje No momento É melhor que o Thiago Santos É melhor que o Lucas Silva É melhor que o Vila Sante O Guri dá uma dinâmica pro meio Entendeu? E outra Postura Postura do jogador Entendeu? O Guri ontem É... O cruzamento do gol foi Ele cruzou Em volante Entendeu? Olhou, parou E meteu na cabeça do Diego Souza Aí tu vê que o Guri tem qualidade Tem que dar oportunidade pra ele Tomara que agora chega no domingo Não me tire o Guri Tomara que Sábado É, sábado Deve o Guri uma sequência de jogo É isso que, entendeu? Eu concordo contigo em partes Eu acho que tem que ser titular Porque ele não é pior que o Thiago Santos Não Mas ele não é o bicho também Mas não é pior que o Thiago Santos Mas Marcelo Nessa comparação eu concordo contigo Eu acho que ele tem que ser titular Eu acho que ele é um dos melhores ali Dos volantes que o Grêmio tem Olha Marcelo Eu Ele fez um grande jogo ontem Foi o Lucas Silva, hein? Eu Eu, pra mim Ele é melhor que todos Que o Grêmio tem ali hoje Eu, pra mim Ele é melhor que todos Minha opinião Ele é melhor que todos Eu acho que não deram pra ele Houve oportunidade Elton Leal Satisfação imensa, Elton Boa noite Boa noite, Marcelo Boa noite, Oberdan Boa noite, Capachão Pois é, né? Grande vitória Grande vitória do Grêmio O Grêmio perde É O Grêmio perde O Capachão reclama O Grêmio ganha O Capachão reclama Tá sempre reclamando Não, eu tô reclamando Eu tô falando de De algumas coisinhas Que a gente não entende No Grêmio Outra coisa O Vanderson também Não pode ser banco Desse time nunca, né? O Vanderson Eu não sei Eu não sei o que acontece O Vanderson ser banco Nos outros jogos Ele perdeu E ontem Ele teve Ele teve a chance Um belíssimo gol, né? De cabeça Indefensável Né? Um cara Do Diego Souza Que o Capachão Tanto critica, né? Um cara diária, né? Um cara que Que tem ainda Aquelas qualidades Então, né? Ontem Na verdade O Grêmio jogou A mesma coisa Que jogou Os outros jogos O mesmo futebol Jogou bem Mas os outros jogos Ele perdeu, né? Por um detalhe Por um detalhe daqui Por um detalhe dali Coisa e tal Mas Ontem Né? O que que aconteceu? Não fizeram Nenhum gol do Grêmio Aí que foi a diferença E o Grêmio marcou Os outros gols Os outros jogos Alguns, né? O Grêmio marcava Mas perdia E ontem O Grêmio jogou Da mesma forma Que jogou Os outros jogos Mas Né? Foi Surpreendente Aí pra Pra muitos Né? Saiu com a vitória Três pontos E o que interessa É três pontos Na conta O resto É conversa fiada A Vilma do Santos Rodrigues Já tá participando Dando boa noite Pra turma do Camisa 10 E dizendo Que concorda contigo Elton Capachão só reclama Do Grêmio dela Concorda contigo Viu só? O Berdan Peter Tudo bem? O Berdan Seja bem-vindo ao Camisa 10 Mais uma vez Boa noite Boa noite Marcelo Boa noite Capachão Boa noite Elton Boa noite A toda a nação gremista Rumo a Libertadores Agora já tô fazendo Contas Diferentes já O Elton Quantos pontos precisa Pra chegar na Libertadores Ou pra chegar na Sul Americana Já tava de bom tamanho Acho que mudou Hein Capachão Mudou A equipe mudou Capachão disse Que tá quase iludido Só não deu os dois gols Do Elias Manuel Que eu tinha previsto Por causa que o treinador Tirou ele antes da hora Se não tinha dado Os dois gols dele Mas o Diego Souza Eu falei que fazia um gol Fez o gol dele A saída desse jogador Foi surpreendente O cara tava bem É que talvez ele tenha sentido O cara que fica muito tempo Sem jogar 90 minutos Pode ver a seguida Por mais jovem que seja Sai com cãibra Pela tensão do jogo Tu te doa muito E tu acaba ficando Muito tenso Mas ele tem vaga No Grêmio A característica dele Me agrada muito Principalmente ele jogando Como segundo atacante Porque eu acho que Ele não tem uma altura Não tem coisa pra ser O camisa 9 Mas ele como segundo Ah é Mas ele se mexe Eu olhei o começo do jogo E depois eu fui no jogo E a gente vai marcar E outra coisa Que me chama atenção nele Vocês podem ver A bola vai nele Pra fazer gol Ele tem A bola procura ele É ele se posiciona bem Ele tem faro de gol É um outro cara assim Quando o Grêmio cruzar pra área Não é só o Diego Souza Que vai estar lá brigando Ele chega Ele tem Ele errou um gol No início do jogo Acho que ele finalizou muito fraco Mas se posicionou bem Deu a chance do Diego Souza Colocar ele na cara do gol Então acho que é Marcelo eu só queria fazer Uma retificação Ontem a gente deu Uma informação errada Da Copa Santa Rosa Desculpa Vamos retificar agora Antes que eu esqueça Campeão nos veteranos Foi o Benfica E nos sêniores Que foi o Figueirense Então meus amigos A grisada toda ali Do Benfica Foi campeão nos veteranos Foi o Benfica E nos sêniores É que foi o Figueirense Então para analisar também O Benfica Então a gente não chegou A comentar ontem Isso aí E o Red Bull Campeão da categoria principal Lá no Santa Rosa A Marlene Funk Está dizendo Graças ao nosso Deus Não está morto Quem peleia Vamos Grêmio Um abraço Marlene Muito obrigado pela audiência E rumo a Libertadores Olha Deixa eu pegar aqui a tabela Capachão hoje já está com o secador pronto Ele e o Oberdão Os dois Hoje eu vou secar Não tem dúvida Quer dizer Tem que secar o Santos hoje É o Santos Estou tentando me convencer A torcer para o Inter Capachão Estou tentando me convencer Que eu tenho que torcer para o Inter hoje Mas eu não sei se vou conseguir Mas até de noite Eu vou tentar me convencer Que eu tenho que torcer para o Inter Vamos lá Santos está com 35 O primeiro fora da zona Pega o Bragantino A 7 Hoje Daqui a pouquinho Na Vila Vou ver esse jogo Perde Esse jogo aí que é para você secar Perde O Juventude O Juventude Ele não vai alterar nada A briga hoje é Grêmio e Santos É O Juventude não vai alterar a tabela Vocês tem que passar pelo Santos Não é pelo Juventude Não, mas o Juventude é um candidato Porque assim O Juventude tem perdido os jogadores Pode ver O centroavante do Juventude se destacou Foi perdido O Juventude vai perdendo os jogadores Aquele Aquele que foi vendido O centroavante do Juventude Era o Peixoto Peixoto Ele era do Bragantino Ele era emprestado E era do Bragantino Se aquele cara Tivesse ali O Juventude não estava Na situação Porque o cara Era goleador Metedor de gol Que loucura Que jogador É de um time que ainda possa cair Porque ele está perdendo muitos jogadores Não tem elenco Está desmobilizando O Juventude pega o Inter nessa rodada É jogo difícil para o Juventude Eu acredito É, mas o Inter embalou Eu acho que o Inter não vai perder a chance Ganhou do Grêmio Agora está naquela empolgação Eu acho que 3 a 0 o Inter hoje O jogo O Juventude Sim, mas O Juventude não vai querer Não, querer não vai Mas eu acho que Querer ninguém quer, né Capachão Só que ele vai querer propor o jogo Vai querer propor o jogo contra o Inter E o Inter vai jogar no contração Mas eu acho que o jogo do Grêmio é esse aí, cara É Bragantino e Santos Eu acho Mas vai precisar cair 4, Capachão Chapecoense, Esporte Juventude e Santos Mas gente Para nós sair fora Mas olha só Tem o Bahia Não pode deixar abrigo Mas o Bahia ganhou nesse último jogo Ganhou de quem foi? O Bahia ganhou do São Paulo O Bahia está 1 ponto na frente do Santos O Bahia está com 7 na frente do Grêmio Tem confronto direto Bahia e Grêmio Que pode cair para 4 E o Bahia nessa rodada pega o Flamengo No Maracanã Ah, o Flamengo é bem linda Então pode ficar em 7 essa rodada o Bahia Entenderam, gente? Bahia pode crescer Mas o Grêmio seria bom hoje que o Bragantino ganhasse, né? Claro Com certeza Fica com 6 pontos Juventude perder Bragantino perder Bahia perder 3 pontos Porque as últimas rodadas o pessoal de baixo pontuou muito, né? O Grêmio conseguiu pontuar O Bahia pega o Flamengo Tá? Pega o Flamengo Dá o Flamengo Lá no Rio Dá o Flamengo Na outra rodada O Bahia pega o Atlético Mineiro Dá o Atlético Tá? É Então aí vai diminuindo É verdade, o Bahia está Como é que está a pontuação do Ceará? Depois o Bahia Sabe quem que o Bahia enfrenta depois? Grêmio Não, o esporte em Recife Imagina a guerra que vai ser esse jogo Clássico Clássico Um empatezinho Os dois já ficam Não é uma guerra esse jogo aí pro Bahia Não é? Entende? Ainda mais que é clássico lá do Nordeste Te entendo Depois Depois O Bahia pega o Cuiabá É? É que o Cuiabá cresceu muito O Cuiabá está na ponta de cima O Cuiabá deve estar em nono O Cuiabá é nono, gente Achou o padrão de jogo Achou o padrão O Jorginho Deu uma cara pro time Depois o Bahia pega o Atlético Goianiense Lá em Goiás O Grêmio Na Fonte Nova O Fluminense Que aí é um jogo Que o Fluminense é um time Que não inspira Confiança E na última rodada O Bahia encerra Contra o Fortaleza No Castelão Fortaleza Podendo querer vaga Pra Libertadores Então Bahia pega Bahia está numa situação ruim mesmo O Galo O Flamengo E o Fortaleza Três grandes ainda Três da parte de cima Da tabela Jogo chave pro Grêmio Esse sábado Chave pro Grêmio O Grêmio Tinha que chamar uma vitória Lá com a América Aí revive O Santos pega o Bragantino hoje Depois pega o Atlético Goianiense Em Goiânia Que é um jogo Que é um Que não O Atlético pode socar Três no Santos Ou pode perder pro Santos É um time que a gente não sabe É instável É instável É melhor do Atlético O Atlético O Atlético Quem for fazer no bom jogo Lá é ruim jogar Lá é ruim jogar Que pontuação está o Ceará Marcelo? O Ceará também Ainda está na O Ceará está com 39 Aí já tem 10 diferenças Pro Grêmio É mas também não é É que ele andou pontuando Agora ele fez Acho que duas vitórias consecutivas Pega o Atlético Paranaense Daqui a pouquinho É seis e meio Onze minutos Tem o Atlético Paranaense Que também não está Numa situação tão confortável Assim né O Atlético está com 38 Já Está com 38 Olha só O Santos pega o Atlético Goianiense Lá em Goiás Depois Depois o Santos Pega a Chapecoense Na Vila Chapecoense e Santos Na Vila É jogo brabo Não Não Santos ganha Não sei Marcelo Olha que eu não sei Depois o Santos pega o Corinthians Na Neoquímica Arena Clássico Depois o Santos pega o Fortaleza Na Vila Belmiro Isso vai começar a parecer as malabrancas aí Tu vai ver E na 36ª rodada É um jogo bem atrativo Inter e Santos No Beira Rio Se nós chegar lá dependendo Já vai acontecer Depois Flamengo Vai ser que nem nós Flamengo aquela vez É uma vontade Que nós tínhamos De ganhar do Flamengo Esse jogo aí tu nem conta 37ª Penúltima rodada Flamengo e Santos Eu já ouvi de Colorado Falar de Caíne Se o Grêmio depender De nós contra o Santos Vamos botar o Sub-20 É, mas ao mesmo tempo Tu não vai abrir mão De uma vaga de Libertadores Que tu ganha milhões ali E aí tu tem que jogar Uma pré-Libertadores Depende Só se o Inter estiver Numa situação definida Não vai Se estiver definido Definido sabe Que isso aí tem Aí sim Aí vai fazer Até por causa do Devolver a não gentileza Eu Pessoalmente Particularmente Eu não concordo Eu não concordo Né Porque aí Tu tá fugindo Das regras Do futebol Do futebol bonito E aí depois Dizem que tem isso Que tem aquilo No futebol Mas aí Quando lembram Que foi entregue Jogo Que foi isso Que foi aquilo Ah, porque aí Tinha que entregar E aí depois Vão reclamar Que o futebol Não sei o que Que tem esquema Que tem isso Que tem aquilo Eu particularmente Não concordo Com esse negócio De entregar jogo Eu sei Eu sei Que já Que muitos times Já fizeram isso Pra prejudicar o Internacional São times baratos Né São times que Né Um dia Um dia Vem a conta Eu não concordo Eu não concordo Com esse negócio Entregar jogo E jogar com Um time sub-20 Sub-21 Sub-não sei o que Né Pra prejudicar o outro É Eu comigo Tem que ser no ferro Senão Eu já não concordo É Mas Sabe que Aqui Às vezes acontece Não tem Não tem Às vezes acontece Né Faz parte do futebol Pelo menos Do folclore Do futebol Porque De fato A gente nunca tem Nada comprovado Né Que time A Ou time B Entrou de corpo mole Ou recebeu Eu sou contra Mala preta Mala preta Eu sou contra Mala preta É a mala Pra te entregar Pra te fazer Corpo mole Aí é antidesportivo Aí é caso de justiça Time Time que faz isso aí Tem que ser Eu sou contra Tem que ser Cancelado Agora Tu dá um dinheiro Pro outro clube Pra ganhar Isso aí é normal Aí é normal Eu tenho certeza Não Aí é normal Eu tenho certeza Tenho certeza Isso aqui eu falo Do jeito que tá Se o Grêmio chegar lá Daqui um ano Lá no fim lá E chegar assim Na chave ecoense Que tá no desespero Basicamente caiu lá Tchê Deu uma juizinha pra vocês aí Ganhar do Santos Ou sei lá do que Tu acha que eles não vão dar vida? Vão dar Porque Sim Deve ter problema de salário Atrasado Alguma coisa lá É mas é diferente De receber um incentivo Pra ganhar Aí é pra ganhar Aí é pra ganhar E acho que tem que fazer Porque senão o clube vai dizer assim Olha Nós não temos mais Nada pra disputar no campeonato Nós vamos antecipar as férias dos jogadores E tal A gente não tem como dar mais nada Opa Tem um bicho extra aqui Pros jogadores Jogadores lá Eu não quero entrar em férias Final de ano Final de ano Eu não quero entrar em férias agora Quero jogar Quero ganhar esse bicho Aí é diferente Vai acontecer Jogar pra ganhar Eu vou dar um exemplo Oberdã Se eu te oferecer 50 reais a mais Pra te ganhar o jogo Obviamente tu vai aceitar Agora se eu te oferecer 50 Pra te entregar um jogo Tu não vai aceitar Não Eu já passei por situações Marcelo Assim no futebol De tu tá classificado Já tá numa posição Garantida Aí tu chega na última rodada Vai enfrentar uma equipe E outra equipe Depende do teu resultado Ah entregue pra nós Entregue pra nós Faça um joguinho assim É Cara precisava ficar muito chato Porque eu fui assim Se for pra ser assim Eu não vou nem fardar Não entro no jogo E não Aconteceu muitos anos atrás No municipal de Cano Sul Aí eu digo assim Se é pra entrar e entregar Então eu não entro Cara Assim como vocês precisam do resultado O outro time lá A gente se dá bem com todo mundo Então vamos pro jogo Não tem porque a gente fazer O que vai acontecer Ah não vale nada Ah vamos botar mais os guris Que são reserva jogar Mas essa coisa de entregar Não existe Olha Eu já passei Por uma no municipal lá Meu time tá classificado Lá no municipal Chegar um time lá Se vocês ganhar Vocês tem Duas caixas de cerveja Depois do pós-jogo Uou Se deu um up De vez que Grisada Uou Eles deram a vida E Já aconteceu Claro Eu quase É diferente É pra ganhar né cabachão Eu quase Pra entregar é diferente Claro Eu quase participei De um ato Que mancharia Minha carreira esportiva Uma entregada Ah não Eu quase participei Eu a vez de campo Campeonato de futebol de sete O time tava eliminado Na última rodada Jogava só por jogar E o outro time Com empate Classificava pra outra fase E eles Tinham totais condições De nos ganhar Porque nós tava fora Né Nossos principais jogadores Nem iriam jogar E aí durante a semana Aquela conversa de boteca E papapá O cara disse Não A gente dá duas caixas De cerveja Pra vocês Não é pra entregar Mas pra vocês Fazer corpo mole É Vão de bolo Tirar perna É Depois Duas caixas de cerveja Pai Nós tava já meio Né Gurizada Já meio aqui Tá Tá agarrado Vamos jogar lá Tá bem Ficou o acordo Nós fomos só com sete jogadores Inclusive eu era um desses sete O ataque do meu time Era eu e Dani Caburé Ô Oberdã Pra te ver como Caburé no ataque É eu Não De sete Imagina Eu e Caburé de frente Quem é que marca nesse time Né Mas tinha os jogadores bons Do nosso time Tinha o Fernando O André Era o goleiro Tinha o Christian Miller Era um bom time Bom Vamos jogar No meio do caminho Elton Oberdã e Capachão E ouvintes Tocou o telefone O nosso treinador Tinha até o treinador Já ficado já em Canguçu Nem foi treinador Só foi sete pra jogar lá Ligou Olha Gurizada Tava conversando com o cara aqui O cara disse O cara disse Que tava meio bêbado ontem E quer baixar pra uma caixa de cerveja Era duas né Aí nós já ficamos de cara Beleza Já tamo aqui Já tamo errado Tamo errado Eu sou contra isso Mas tamo errado Tá mas é Deu Tá Né Os caras tem totais condições De nos ganhar sem nos pagar nada Tá bom Chegou o time Nós tomamos uma cervejinha antes do jogo Nem se preparamos pro jogo e tal Entramos em campo O treinador olhou o nosso time E disse Não 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 Tá desfeito o acordo Não nós não vamos pagar Nenhuma Nenhuma caixa de cerveja Tá Vamos jogar Aí a Gurizada ficou brava né Ficou brava Ficou brava Não mas só um pouquinho Estamos fazendo de bobo e tal E fomos pro jogo Eles abriram um a zero Tinha no intervalo O nosso time deu uma louca Capachão E o empate era deles Buscamos o empate E faltando três minutos Elton Esse que vos fala Marcou dois a um Oberdan Não acredito Dois a um Não pode Acredita Não acredito Dois a um É não E eu tenho testemunhas Eu tenho testemunhas E nós eliminamos o time Imagina Oberdan Imagina Olha a história Olha a história Olha a história E aí os caras saíram fora E aí eu disse Nunca mais na minha vida Pede pra entregar O jogo que eu nunca mais Vou participar Graças a Deus É Surgiu ali na última hora O imprevisto Os caras não quiseram O acordo E foram eliminados Da competição Com o gol do Marcelo O gol do Marcelo Bati de fora da área A bola deu nas duas traves E entrou Sensacional Veio abaixo lá Óbvio que veio abaixo Veio abaixo Não tinha o que fazer Então Participei disso aí Quase que participei Graças a Deus Não participei E é um negócio Eu só fiquei pensando Depois Até hoje Se participasse Mesmo que fosse Por duas caixas de cerveja É um negócio Que é É terrível Estou analisando É terrível É um pouquinho Como o mundo gira Dá um pouquinho Que tu precisa de um cara E o cara Ah para aí Se me entregaram aqui Me sacanearam E não é justo O futebol a gente joga Boa parte a gente joga Para se divertir Para brincar E aí tu vai fazer uma coisa E ele fica fora Fica fora do contexto Perde a graça Normalmente quem fez isso Normalmente Ah entregou um jogo Classicou aqui E futuramente Não foi campeão do campeonato Então tu acaba pagando Lá na frente Eu acho Então Não concordo Tem acontecido muito isso Eu falei isso aqui No vôlei Muitas vezes O Bernardinho entregou jogo Para escolher o adversário Na semifinal Só que acabava O Bernardinho Era tão inteligente Tão bom A equipe do Brasil De vôlei Que o Brasil ganhava depois Mas normalmente Ele já entregou jogo Na última rodada De botar Nem o levantador Ele botou num jogo Uma vez Para ficar o jogo Bem assim Perdeu o jogo Para escolher o adversário E indo ao encontro disso Eu estou falando Do futebol amador Que a gente já repudia E tem que repudiar Em todos os atos Eu Não acredito Que o Inter Vai entregar jogo Eu não acredito Sinceramente Os profissionais Que jogam no Internacional Eu não acredito Marcelo Eu não Mas de repente Pode Facilitar A palavra correta Facilitar Pode tirar o Eurobeto do jogo Pode tirar o Cássio do jogo Não Mas só se o Inter Tiver assim O Inter está definido O Inter está na terceira posição Está garantido Na Libertadores Sem pré-Libertadores Ganhando ou perdendo Aí ele vai dizer Cara, os caras estão Com a lesão muscular aqui Não vou levar esse jogador Vou dar antecipá-se férias O Inter está muito irregular Nesse campeonato Então ele Ele ganha uma Perde de outra Está sempre ali Entendeu? Então ele Ele não está ainda certo Que vai Que vai chegar lá Então eu acho que Não tem essa aí De flochar jogo não Mas se tiver garantido Numa posição É Aí sim Nas duas Tipo Nas duas últimas rodadas Vai ser tipo o Grêmio e Flamengo Em 2009 Assim né Que o Grêmio até O penúltimo jogo Do Internacional É com o Santos? É É Já dá pra cravar Uma vitória do Santos Antepenúltima Antepenúltima Trigésima sexta Mas aqui ó Outra coisa Hoje o El Deve ter ouvido isso aí também Que é colorado Eu ouvi de colorados Ah o Inter Tem que entregar pro Juventude Que entregar jogo Rapaz Não existe Eu jogo que o Inter Vai jogar as ganhas Com o Juventude Ganha bem Claro Vai porque não está Ainda classificado né Marcelo Tem bolão bronze Como é que o Internacional Internacional vai entregar Jogo se nem classificado Está Não não está garantido Mas que pensamento é esse? Eu acho que o Inter Ganha com facilidade Do Juventude Com uma certa facilidade Pela maneira como o Juventude Vai se atirar pra cima do Inter O Inter ganha com uma É o Juventude precisa O Juventude precisa pontuar Então ele vai jogar pra frente Depois de uma vitória no Grenal Do Inter Com atuação boa O Inter não vai Não vai acomodar agora Não vai subir pra cabeça O Inter vai jogar com muita confiança né Então acertou O Inter está com a equipe definida Não tem desfalque Pelo que eu vi Não tem desfalque O Inter se não é Se não é bobo Faz agora uma gordurinha né Ganha duas em seguida e Difícil vai ser eu torcer pro Inter Eu não sei Eu não vou conseguir Estou tentando me convencer A torcer Eu já iria perguntar pra vocês os dois Eu estou só rindo aqui Do Marcinho Rosa Está mandando uma mensagem Pra ti Capachão Ele gosta de ti né Hein Capachão Não pensa muito no Grêmio viu Vai trabalhar Vai roçar um pátio Coitado Marcinho O próximo jogo do Grêmio Tem que roçar de novo hein Capachão Deu certo ali então Sexta-feira tu A Marlene Funk Está desejando aí uma abençoada Acabou o serviço ainda Tem aula a ser feita ainda Abençoada a noite pra nós Está desejando a Marlene O Sidney Lessa Boa noite gurizada Aí seu Gilberto Agora vai o teu Grêmio hein Sidney Lessa tem uma história fantástica Posso contar essa? Claro, claro Eu já sei Pode contar Nós fazendo preparação física né No tempo da seleção em 2001 Então joguei com o Sidney Lessa Popular Sujão Gente finíssima Jogadoraço E nós correndo na pista né E nós estava correndo e correndo e correndo Numa dessas o Sujão Eu larguei, larguei Ué tão louco Quero pegar perparo num dia só Eu larguei Tá louco Não dá pra mim Chegou Não quis mais Não quero mais Essa coisa a gente está correndo Já num dia só Pegar perparo Como diz o Sujão Pegar perparo num dia só Não dá Tão louco Eu larguei Não consegue perparo não O professor Joe era Era preparador né Preparador difícil O Joe é Fantástico Professor Joe é de Matos Eu vou te contar outra Eu lembro Eu lembro do Sujão Professor Joe Ficava furioso comigo Porque as vezes eu estava me desfardando assim Do treino E eu sentava ali E ligava pra uma lancheria E pedia uma pizza Pra quando saísse do treino Eu comer Era eu e o Rodrigo Vou contar Era eu e o Rodrigo Aí no outro treino O professor Joe Juntava todo mundo lá Pois é Não me adianta você fazer preparo aqui E me sair direto Com a pizzaria e comer Com a pizza grande Não sei o que Aí não tem Coca-Cola Ele sempre tentou me emagrecer Aí depois chegou num ponto Que ele desistiu Ele chegou assim Não Alberto Acho que joga assim mesmo Do peso que tu tá Tá dando certo Continua assim Aí ele desistiu De querer que eu emagrecesse Desistiu de ti Não, não é desistiu de me emagrecer Desistiu de me emagrecer Sim, sim, sim Tá, continua tomando a tua Coca-Cola Fazendo teu lanchinho Tá dando certo assim Vamos manter Gente finíssima Da melhor qualidade Como diz o Marcelo O professor Joe Tem uma história fantástica Dentro do futebol E da história da seleção de Cangosu Um cara que se dedicou De corpo e alma Assim Sem nenhuma remuneração Sem nada Mas que Era Sofria com a seleção Era difícil tu ver assim Quando a gente perdia O professor Joe Parecia que ia ter um infarto O professor Joe Ficava Às vezes nós tava lá Já Confraternizando Depois do jogo Perdemos Triste Mas o professor Joe Ainda tava indignado Pelo jogo Tava indignado Se ele pudesse Ele botava nós Dentro da quadra ali Pra treinar de novo Porque alguma coisa Tava errada Então É alguém que viveu Assim Com muita intensidade A seleção Então Se a gente lembra De seleção A gente lembra Eu lembro Eu lembro Eu lembro bem De vocês todos Todos É isso aí Graças à Zona Sul É um grande expoente Do nosso esporte Aqui Um grande abraço Pro professor Joed Matos Um grande nome Uma grande figura Vamos ao intervalo comercial Elton E depois do intervalo A gente volta Pra falar um pouco Do internacional Desse confronto gaúcho Contra o juventude A possibilidade de escalação E o palpitão Eletro Mais Casa e construção Informa a hora certa 18 horas E 34 minutos Na Eletro Mais Você encontra Uma variada A linha em ferramentas Manuais e elétricas Para o seu uso Residencial ou profissional Com ótima qualidade E excelentes preços Temos também Uma ampla linha Em luminárias e lustres Para dar aquele toque De beleza em sua casa Venha conhecer E se encantar Com lindos modelos Dispomos de profissionais Capacitados Para melhor atendê-lo E com facilidade De negociação Aceitamos diversas Bandeiras de cartões Incluindo o cartão Do SINCA Rua Júlio de Castilhos Mil seiscentos e dezenove Centro Próximo a Eletromóveis Ou se preferir Atendemos também Pelo WhatsApp Nove oito quatro Trinta e três Zero um meia quatro Ou pelo telefone Três dois cinco Dezenove treze Nos sigam Nas redes sociais Instagram Arroba Loja Eletro Mais Casa E no Facebook Arroba Eletro Mais Casa E construção Panificadora Panificadora Turov Pães Bolos Tortas Cucas Doces E salgados Tudo com a qualidade Da panificadora Turov Na rua Lindolfo Raquibarte Cento e oitenta e cinco Vila Nova Em frente A escola Getúlio Vargas Telefone Três dois cinco Dois vinte e setenta e cinco WhatsApp Nove nove um Oitenta Oito dois meia meia Atendimento Das sete e meia da manhã Às oito da noite Vereador Mauro Silveira Da bancada do MDB Sempre apoiando E incentivando O esporte local Vereador Mauro Silveira Do MDB Produtor rural Novo Plano Safra E a Agro Brasil Já está encaminhando As propostas de soja Milho E os investimentos Para os bancos Quem contrata cedo Ganha na compra Dos insumos E pode ter a subvenção Do governo No seguro No seguro da lavoura Não perca tempo Venha até a Agro Brasil Fazer o seu projeto Quer um carro Para viajar Precisa De um veículo Para trabalhar Seu carro Estragou Venha na Agro Brasil Alugar um carro É fácil Barato E rápido Dois endereços Para você Casa do Pronaf O prédio amarelo Do lado do Banco do Brasil E no calçadão Da Osório Ao lado da churrascaria Do alemão Fale com a Agro Brasil Pelo fone Watts 98426 5750 A Pag Com mais de 25 anos De mercado A Pag É uma empresa Especializada Em serviços Equipamentos E materiais De proteção E prevenção A incêndios Trabalhamos Desde a realização De PPCI Até o extintor Para o seu veículo Venha falar conosco Estamos em Pelotas Na Avenida 25 de Julho Número 77 Ou ligue 3221-2363 E solicite seu orçamento Gratuito E não esqueça Pensou em prevenção? Pensou a Pag? Seja mais um cliente a Pag Na cidade de Canguçu Distribuidora de bebidas Gás e Companhia Com venda de bebidas em geral Telefones Telefones 3252-2662 E 3252-2442 Chegou em Ganguçu O site de apostas Forbet A Forbet É um website De entretenimento Online Que oferece A seus usuários Uma experiência Única Em apostas Esportivas Entre em contato Com um de nossos Representantes Na cidade E faça agora mesmo Sua aposta Siga-nos Nas redes sociais Arroba Forbet Oficial As melhores Premiações Estão aqui Site de apostas Forbet A Ultrasul É uma empresa Da nossa terra Focada em produzir Segurança Confeccionamos Uniformes Profissionais E operacionais E muito em breve Vamos produzir EPIs e EPCs De forma pioneira No sul do estado Nossos processos São focados Na qualidade Para entregar Ao cliente Um produto Que ofereça Resistência E durabilidade Fale conosco E faça um orçamento Ultrasul Produzindo Segurança Imobiliária Renato Esquiavon Compra Vende Aluga Arrenda Contratos Financia Consultoria E avaliação E agora Com uma novidade Aluguel Sem fiador Visite A Imobiliária Renato Esquiavon E conheça Esta novidade Avenida Exército Nacional Esquina Júlio de Castilhos Mil trezentos e seis Telefones Três dois cinco dois Setenta trinta e seis Nove oito um Dezessete Trinta e cinco Cinco sete Nove oito quatro Zero oito Trinta vinte e seis Nove 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 Trinta e dois Oito um Meia quatro Camisa dez Eu não me separo De você mulher Missa Globês Um dia me quiser Se na Mega Sena Eu vencer Fico com você Fico com você Se no Barcelona Eu for camisa dez Seis e quarenta Seis e quarenta Se no Barcelona Eu fosse camisa dez Essa hora Eu não estava aqui Até estava Para comer um churrasco Com os amigos Estar aí Na Espanha Jogando bola Essa música aí é bacana É legal É a turma Do Camisa dez Inter Ah deixa antes de falar do Inter Falar da rodada do Municipal Antes de Futsal Rodada de ontem Né uma rodada Com Placares Não digo surpreendentes Mas Pouco movimentados Né se comparado aí Com outros jogos É na série Bronze Nem te abala Cinco Espartaca Gurizada da Vila Três Na série Prata Boca Júnior Os dois Restou e o dois O Boca abriu dois a zero E o Restou e foi lá Empatou O Restou e tem treze empates Na competição E o Boca Sete pontos Está invicto E na ouro O time do Oberdã Que estava no banco ontem O Moura Empatou dois a dois Com o Herval dois O Herval dois também Abriu dois a zero E o Moura empatou Dois a dois O Oberdã conferiu De perto esse jogo E está em aberto Vamos dizer assim Essa última vaga Do grupo Né Oberdã Está embolado Porque tanto O Moura Quanto o Herval dois Estão com um ponto Os dois ainda tem Um jogo pela frente E enfrentam Eles enfrentam O Trevo da Esperança Que deve vir completo Deve vir nincha agora Deve vir o Choco Deve vir mais O Geio Mais a base deles Que já é muito forte E nós enfrentamos Ainda o Estrela Azul Então É uma rodada Que vai ser Que vai definir Eu acho que eles Jogam uma rodada antes Então Acredito Estão os dois com um ponto Eles estão com um saldo Um pouquinho melhor Que o nosso Mas então Ainda está em aberto Essa última vaga Do grupo Agora essa rodada De amanhã Joga Então Vice-líder E vice-líder Ali Então Vai se definir A parte da frente E ainda essa vaga Está em aberto Foi um jogo Bem disputado Acho que foi um jogo Bom Um jogo bem estudado Ficou com vontade De jogar o Berdã Fiquei com vontade De jogar Mas não tinha condições E acho que fui substituído Até o pessoal do Resenha Escolheram o Ivan Como melhor em quadro E foi muito bem Fez gol Teve boa participação Defendendo Boa participação Nas criações de jogo Do nosso time É um grande goleiro Nós tivemos o desfalque Como eu falei O nosso desfalque principal Era o Richard O Richard não jogando É um cara muito diferenciado É um cara que Que vai pro Com um contra um Naquele outro jogo Anterior Ele teve vantagem Em boa parte Dos confrontos Que ele foi um contra um Contra o pessoal do Tétanos Fez um partidaço Alguém que joga Em toda a região Se machucou Jogando esse campeonato Lá em São Lourenço Então É um grande desfalque Não sei quando ele volta Porque ele machucou Alguma coisa do ligamento Do joelho Então é uma coisa mais grave Acredito que não volte O Erval também Tinha um desfalque Que era o que a gente falou Que tinha os dois Que eu falei Que eram irmãos Na verdade são primos O Rodrigo e o Ricardo Jogou o Rodrigo Não jogou o Ricardo Belk Estava machucado Também eles tiveram Um grande desfalque Mas jogou muito bem O Alex E não o Alex Westphal Que até não apareceu Tanto no jogo Mas o Alex Volter Eu acho Se eu não me engano É o sobrenome dele É um canhotinho Fez gol Bateu bola na trave Foi um dos principais Jogadores deles Grande jogador É um jogador jovem Acredito que ele deva ter ali No máximo uns 20 anos De um potencial muito grande Esse jogador ali Que eu acredito Que ele é É ali perto do comercial bar Por ali Uma coisa que me chama a atenção No time do Erval 2 Que eu já anotei Todos os jogos deles Eles começam bem no ritmo E acabam no meio segundo tempo No início do tempo Eles caem um pouco de ritmo Acho que é a parte física Parte física É assim ó Ele sente Nós ontem Nós tentamos segurar um pouquinho Eu falei isso pros Grisó Vamos deixar Mesmo que a gente tava perdendo Deixar se poupar pra reta final Porque o meu time Tava acontecendo a mesma coisa Capachão Eu acredito que eles dão Um ritmo tão intenso No início do jogo Que mesmo que ele faça a troca Cansa Porque aí tu dá tudo no início E depois tu acaba cansando E nós nos poupamos Tanto é que a gente conseguiu Um empate no final E podia ter virado o jogo Porque parecia que a gente Tava mais inteiro do que eles Eu acho que eles dão Uma intensidade tão grande Eles tentam propor o jogo Vieram propor o jogo Pra cima da gente Correm bastante na marcação Correm com a bola E aí cansaram no segundo tempo E nós A gente fez uma coisa de esperar Mesmo estando perdendo ali Esperar pra dar o sprint final Nos sete Cinco minutos finais Que a gente colocou até Pro nosso goleiro Deixa pra tu arriscar mais Nos minutos finais Se tu for jogar agora Tenta mais o chute Mas depois a questão de passe A questão de tentar um drible Deixa mais pro final do jogo E é o que aconteceu ontem Nós acabamos mais inteiro Do que eles E eles acabaram tendo chances Mas mais em contra-ataque Você já viram uma coisa Que no municipal Falando um pouquinho Da série ouro Que todos os times Até a última rodada Vão estar lutando Pro vaga ainda Todos os times Estão lutando pro vaga Todo mundo Tá tudo em aberto Tudo em aberto E eu vou dizer Caprichão e Marcelo Eu achei o nível dos jogos Muito acima Do que eu esperava Que seria Pelo que a gente falava Da quadra diferente Que nem eu disse Na quadra do Cruzeiro Muda do tênis pro pádel Muda do futebol de salão Pro futebol de sete É outro jogo É outro esporte Mas me surpreende Como tem dado bons jogos Sai mais jogo Não é verdade Tá saindo jogo Sai mais jogo Não, eu até acredito Que sai menos jogo Normalmente Porque dá menos chance De gol Dá menos aquela coisa De bater numa trave Aqui Dá um pouquinho De frente De goleira Aqui E sai também Do choque Sai do choque Mas me surpreende Tanto na bronze Como na prata Como tem dado O nível dos jogos Tem mais a questão De trocar de quadra E tem a questão Do pessoal Estar muito tempo parado Sem jogar futebol Eu achei que o nível Dos jogos Está muito bom Está muito agradável De acompanhar os jogos A gente está em casa Acompanhando pela TV Quando a gente está Olhando os jogos ao vivo Muito bom Achei o nível muito bom Eu acho Uma coisa No Cruzeiro Que eu já vi Que tem que ter Tem que ter no mínimo Uns quatro caras no banco Para te rodar o time Com certeza A nível Para o teu time não cair E isso tem que ter Senão tu sofre E amanhã Cabachão E Marcelo E Elton Eu acredito Que seja a melhor rodada De toda a primeira fase Amanhã só tem jogo bom Amanhã para mim Acho que é a rodada Mais top Assim de todos Dois confrontos Da ouro Na série prata Tem Arsenal e Borussia Os dois precisando vencer E depois tem o confronto De líder e vice-líder Na ouro De cada chave Nomboka E ACF Os dois primeiros colocados Da chave E Estrela Azul E Tétanos Também os dois primeiros Colocados Acho que é uma rodada Imperdiva Amanhã se é uma rodada Num dia normal Com essa temperatura Podendo ter público O ginásio já está lotado Amanhã né Mas falta pouco Falta pouco Inter e Juventude Elton Está agarrado? Olha Marcelo O Inter Vai Como eu disse Destaquei antes O Inter Vem para ganhar Vai Vai fazer de tudo Para ganhar Força máxima Força máxima Porque E vou dizer para vocês Vai ser um bom jogo De futebol O Juventude Precisando ganhar Clássico Clássico Por essas razões Por essas Essas e outras razões Que os dois Precisam ganhar Por isso vai ser Um jogo Um jogo bom de se ver Vai Vai estar bom mesmo E Eu espero que o Inter ganhe Pelo menos que se consolide Lá na Na zona da Libertadores E Do nada Como vocês estão falando Vai dar uma mãozinha ainda Para o Grêmio Que na verdade Não é o Juventude Que é o inimigo de vocês O inimigo de vocês É quem está Quem está fora Da zona de De rebaixamento Capachão Vai torcer para o Inter Hoje contra o Juventude? Olha Marcelo Torcer eu não vou Torcer eu não vou torcer Mas eu acho Acho que o Inter ganha o jogo Hoje Sinceramente Acho que ganha Torcer eu não vou Porque É o que eu sempre falo Marcelo Ô Marcelo Já falei Estava aqui Há pouco tempo Numa resenha Aqui na esquina Com o Tadeu E aqui Os Gui da Pampa O Juninho E o Jardel O Jardel O Grêmio Depende dele mesmo Entendeu? Por mais Que a gente seque E torce pelos outros O Grêmio hoje Depende muito mais dele Do que os outros Mas precisa de ajuda também Claro precisa Claro que precisa Nós estamos todos desesperados Que toda ajuda é bem-vinda Claro que precisa Mas é Tchê Vamos Até onde tiver chance Vamos ter um pouquinho de esperança Como eu te falei Eu já estou me iludindo de novo Já estou me iludindo Eu aposto Vai torcer para o Inter hoje ou perdão? Eu aposto Que vai Que o Inter ganha Aposto Tenho quase certeza Que o Inter ganha Mas dificilmente vou torcer Eu não vou conseguir torcer para o Inter Eu espero errar Prefiro não pontuar no bolão Mas que Que o Inter perca Mas eu acredito que o Inter ganha Não era ruim também É Não era ruim também Mas eu acredito que o Inter Com uma certa facilidade Marcelo Lomba Gabriel Mercado Ou Heitor Bruno Mendes Cuesta E Paulo Vitor Rodrigo Dourado Rodrigo Lindoso Edenilson Maurício Palacios Palacios Na frente Yuri Alberto Tais está fora Patrick também Patrick está suspenso Moisés está fora O Sarávia está fora É o Internacional O Sarávia e o Patrick estão suspensos O Daniel Goleiro segue com uma fissura na costela O Tais O Luchação no ombro E o Moisés foi poupado São os principais desfactos Paulo Vitor Juventude Douglas Friederich Que é um bom goleiro Michel Macedo Quinteiro Ou Didi Rafael Foster E William Matheus Dawn Jadson E Guilherme Castilho Wesley Ou Capixaba Marcos Vinícius E Ricardo Bueno Não vai dar para o Juventude hoje Na minha opinião Até já vou abrir o palpitão aqui Aliás Mas ontem Eu e o Oberdã acertamos E o Ian E o Ian Vitória do Grêmio Capachão e Elton e Jéssica ficaram Ontem Qué 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 Elton é líder Tem três Ian tem dois Jéssica tem dois Marcelo Capachão e Oberdã Que chegou por último Temos um pontinho Tá bom Oberdã Pelo menos não é lanterna isolada Só não ganhei meu bônus né Se eu acertasse o placar em cheio Eu ganhei um bônus Não deu para fazer os três a zero Mas acertei que o Diego Souza ia fazer um né Falei um de Diego Souza e dois de Elias Sabe que o treinador tirou o Elias muito cedo Não deu tempo de ele fazer os dois gols dele Mas está ótimo Uma goleada de um a zero Nas circunstâncias No estado que a gente anda né Cabachão Foi uma goleada e já alimentou as esperanças Até sábado a gente fica se iludindo Que tem Consegue chegar até no Libertadores ainda Verdade Eu abro já o palpitão dizendo que o Inter hoje ganha do Juventude Ontem fui de Grêmio e hoje vou de Inter Ganho o Inter hoje do Juventude Ian Freitas Está jogando no empate Está jogando no empate hoje Oberdã Petter Ganho o Inter Ganho o Inter Gilberto Capachão Ganho o Inter Eu vou chocar né Eu estou ali de antena Vou jogar Elton Leal Ganho o Inter Está bem Está faltando só a Jéssica A Jéssica é Inter Mas eu acredito que a Jéssica vai torcer Vai torcer para o Juventude só para Para não ajudar o Grêmio Eu acho que a Jéssica vai apostar no Juventude A Jéssica é Inter O Ian foi de empate Se acerta leva sozinho Só Lito por enquanto Vamos ver Hoje tem mais uma rodada aí do Brasileirão O jogo da A sete começa agora hein O jogo importante para vocês é agora a sete É jogo do SUS esse jogo do Inter né É do SUS né Não sei Marcelo É do SUS O do Inter é do SUS hoje Não vi propaganda nenhuma TV aberta é SUS né Todo mundo tem direito Olha só que maravilha Eu vou assistir o segundo tempo né Tá bom É o jogo da tela Da RBS Eu vou assistir agora Santos e Bragantino Tem um time Bragantino Atlético Paranaense e Ceará Estão jogando Bragantino Bragantino Oito e meia Oito e meia Palmeiras e Atlético Goianiense Nove e meia Fortaleza e São Paulo Juventude Inter Juventude Inter Esporte América Mineiro Só jogo bom hein Hoje hein Que rodada Às oito Às sete Mesmo horário da tua secada do Santos Bom jogo Chavante tá em campo também daqui a pouco Sete da noite Pega o Guarani Nessa reta final de despedida Na série B do Campeonato Brasileiro Na série A Quantos jogos faltam Marcelo? Quatro Quatro jogos É Se tivesse chegado esse treinador Do Brasil um pouquinho antes Quando o Brasil podia ter escapado né Gabajão? Esse cara acha que tá fazendo um baita trabalho É outro tipo de jogo Tô olhando o jogo do Brasil de pelotas Com esse cara de treinador aí É Talvez já o Brasil tinha dado uma Tinha feito alguma coisa melhor na série B Se tivesse chegado esse cara antes É uma coisa que eu vi que me agradou Que pelo menos esse cara Esse cara vai ter uma sequência com o Gauchão né E já vai montar o time Pra ele ir pra série C Esse é o pensamento que todo mundo pensa O Brasil tava assim ó Um treinador pro Gauchão Um time pro 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 brasileiro Um time pro Gauchão A cada competição Desmancha um elenco Isso aí não existe E prejudicou né Gilberto? Pagou o preço agora O problema é voltar pra série B né Esse é o detalhe O Brasil sempre teve que trazer no meio da competição Um salvador da pátria Pra recuperar daquela coisa Que começou patinando a série B Sem trazer jogador Economizando pra jogar o Gauchão Pra depois fazer Sempre atrasado Pra não cair Pra não cair Nunca vi isso Já vai rachando No Gauchão Fala um time no Gauchão Depois só traz o que precisa Pro brasileiro Mas não Pagou o preço É e agora vai ter que jogar a série C Do ano que vem E resolveu não cair também É uma competição bem difícil A série C Que além de tudo O Brasil Acho que tá bem Bem endividado também né Tem tudo isso né Vai cair pra Vai cair a receita Vai cair a receita E já cai endividado né Ah é Então tá Amanhã tem municipal então Amanhã tu vem no programa Seu Gilberto Como diz o Claro Estarei aqui Estarei aqui Mas não fica muito nervoso Amanhã tu precisa O coração tá bem Bem calminho Bem calmo Bem calminho É Hoje eu vou fazer uma análise Do que será feito amanhã A Isabelle vai A Isabelle sempre que escala o time pra ti né Gauchão Ela que te dá as táticas Não pode contar Gauchão Todo mundo sabe Que a Isabelle é que Que analisa ali os adversários Ela que escala o time Ela gosta Não tô falando que eu sei Conheço Muito minha amiga Ela gosta mais de futebol com o Alexandre Ah claro eu sei Eu sei Por isso que eu falei Falei Isabelle Não falei Alexandre Que eu sei que ela é Que ela gosta muito né Pecado Abração Ela quer ir no jogo comigo amanhã Vai tomar uma hoje ou não Vou Ela quer ir no jogo comigo amanhã Fático né Só que ela não Tu não bebe não Berdan Não Só que ela não Não tá vacinada ainda Não pode ir no jogo Ela pediu Pai me leva no jogo amanhã Aí eu Te levo minha filha Só que aí eu pensei O Alexandre Tá vacinado já E ela não tá E ela quer ir no jogo amanhã comigo Mas é um pecado né cara Ela fica no celular E fica ligando pra ti ali Ela olha o jogo Bota um ponto eletrônico ali Ela É uma coisa que eu sei que ela entende Ela bota no resenha ali E fica olhando o jogo Ela olha o jogo E me critica Não vai atrás Não vai atrás Ela Ela entende Ela é crítica Não vai atrás A minha pequena já sabe Sobre futebol Sabe que no bom sentido Que eu quero dizer né E ela já tem a preferência Do time dela A minha Grêmio Grêmio Toda vez que eu digo Pras minhas Que tem Grenal Papai E se o Grêmio ganhar Nós vamos buzinar Na frente de tal ou tal pessoa Nós vamos ligar Elas já querem Elas gostam da corneta né Ela diz Não O Grêmio tá muito mal É mais fácil Eles virem buzinar Na frente da nossa casa Lá em casa Tá sim Eu e o Alexandre É gremista A Isabelle é colorada Doente É de botar a camisa De sair gol Gritar E E bavejar Braba A Gureazinha tá definida ainda Sai um gol do Inter É Inter Sai um gol do Grêmio É Grêmio Tô tentando Tô tentando Puxar né Olha a Isabelle Já tá começando E a Tairine É gremista Gremista A Gureazinha Tá começando Não sei Tá indefinida ainda E por que a Isabelle Saiu colorada Capachão Se todo mundo é gremista Cara É Minha coisa pra ti Ela Ela até tentou Cara De pequena Ela tentou ser gremista Mas aí Como tem o Padrinho dela O Denir Outra madrinha dela A Dedeia A minha mãe É fanática É colorada O meu pai É doente Pelo Inter E cada vez que vem aí Mete um away E tem jogo do Inter É uma festa Ela acabou Pegando o carinho E a colorada Doente Mas respeito ela Dou camisa pra ela Agora Ela pedir um abrigo Vou dar pra ela um abrigo É uma Faz parte Faz parte Essa é a graça Do futebol Faz parte Teu filho é gremista Ou colorado É colorado É colorado Mas ele Ele não é muito Assim Mas ele Ele é mais colorado É mais nas finais Quando é Na hora Do chegar As meninas querem saber Se tem desfile Elas querem corneta Elas querem o Fred Elas nem olham o jogo Mas elas querem saber Se a gente vai Buzinar na frente As coisas Não Agora ultimamente Tá mais pros colorados Vim buzinar aqui Ela me fez no pedido Agora Mas aí Como ela tem O padrinho dela É Faz o consulado aí De Cano Sul E é sócio Que vai levar ela Ela quer ir no Baira Rio Me pediu Eu ia levar ela Mas o Fred Vai levar ela agora Acho que agora No gauchão Um domingo Vai levar ela Eu deixei elas livres Pra escolher o time Que elas quisessem Eu também Desde que elas se sustentassem Fechamos Que eu não daria nada De camiseta dele Eu também Fechamos Fechamos Elton Até amanhã Até amanhã Um abraço Um abraço Gilberto Até amanhã Valeu gente Obrigado pela audiência E pela preferência Estaremos de volta amanhã Seis horas com Camisa 10 Debate Esportivo